É pra ficar de costa, vai Guilherme! É muito grande! É carpa! É carpa! Puxa devagar Guilherme! Calma, é a carpa! Tá me arranhando! É o bicho da voadora! Se liga rapaziada no lugarzinho que a gente está Ai meu Deus, olha os guardas! Rapaziada a gente vai pescar de garaté, então tem que ficar ligado, não pode deixar as guardas pegar nós, senão vai dar renda! Esconde isso! Já coloquei o primeiro, vou colocar três garaté aqui o sistema aqui é o seguinte rapaziada, disseram que aqui o pessoal está pegando muito peixe assim com garaté joga lá no meio e vem com ricã só agarra as mostras vamos ver se dá certo Três, se não pegar nada eu paro! Cadê a gente botou um aí? Amarra um chumbo aqui rapaziada aí vem dando uma curricadinha lá no meio só não pode pegar um pato daquele lado! Aí já era! É o que aqui? Garça! Mergulhão! Que lugar bonito em quem? Tá vendo? Olha só tem um chumbo! Rapaz! Você gasta o dinheiro É um chumbo só? É um chumbinho só na pandalinha Olha lá como é que tem Mergulhão! Não! Já tem um peso agora feio! Ah! Falar que tem de lá para lá! O que? Eu vou jogar naquele cadume lá mano! Não é bizar rapaz! Mergulhão! Mergulhão pescando! Tá falhando essa pescaria aí Olha aí! Cadê? Tudo sem isco! Deixa eu focar! Deixa eu focar! Bora! Vou pegar o... Sem isco! É! Mostra nós jogando! Entendeu? Uhum! Olha! Olha! Vamos lá! 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 Uhul! 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 Pera aí Guilherme! Uhul! Puxa o peixe! Que isso! Não pegou de nada! Nossa senhora! Olha aí Guilherme! Liderinha! Estamos juntos! Vai sair frito hein! Olha aí rapaziada! Estamos pescando... Garrou no olho do peixe! Estamos pescando modo hack! O garatea! Só assim que pega! Aqui de isco é meio difícil! Caraca! Doido! Já vai limpando pra jogar na chapa! Na frigideira! Pegou mesmo mano! Viu? Tira! Tira ela! Vai fugir! Bota na bolsa! Ih! Tá cheio de filhotes ali! Ah! Melhor soltar! Ah! Então vai ter que soltar! Olha lá! Cheio de filhotes saindo! Solta rápido! Parabéns! Conseguiu pegar! Conseguiu pegar! Caraca! Briga muito! Eu vou pegar uma maior pra gente fazer o fritinho! Se não tiver com o filhotinho assim ou ovinho na boca a gente vai jogar na frigideira! Estamos num lago aqui sensacional! Esse lago aqui fica na cidade de Miguel Pereira! É um lago... É um lago público! Qualquer um pode chegar e pescar! Só não sei se é liberado assim de Garaté! Só sei que nós estou pescando! Não tem placa nenhuma! Então... Vocês sabem! Se não tese... Não tem as manha não entra não! Muito bom velho! Caraca! O que não vai chegar aqui! Cura aqui Vaguinho! Oh caramba! Ele é muito grande! Vem cá vaguinho! Dá uma carcada pra confirmar! Uhuhuhuu! Moleque! Pode fugir cara! Iê Vaguinho! Que cara! É grande! Eu falei! Aí o moleque! Tem filhotes na boca? Tem não! Nem desceu! Tem não! Essa vai pro frio tá rapaziada! Nossa! Nossa! Não, está descendo o filhote! Ah, solta rápido! Está descendo o filhote, rapaziada! Solta aí, Vaguinho! É, rapaziada, as grandonas que vêm sem filhote, sem ova na boca, a gente vai jogar na frigideira! Você é grande, Vaguinho! Eu vou pegar outra, do breto! Aê! Espetou, tomou! Guilherme, pega muito! Pega muito! Briga! Briga muito! Briga muito, rapaz! Maneiro, não é? Caraca! Nossa senhora! Poxa, Guilherme! Olha, está batendo muito aqui, Vaguinho! Tem muito aí! Aqui está o cadu, Vaguinho! Fazer assim mesmo! O que pegou aqui, danado? Vamos lá! Aita, Vaguinho! Já pegou, mano! Está pangando! Esse é muito grande, cara! Olha lá! Vai, Guilherme! É carpa! Puxa devagar, Guilherme! Calma, é a carpa! Puxa devagar, rapaz! É a carpa! Deixa eu fugir! Da linha, Guilherme! Briga muito! Da linha? É pipa? É pipa? Olha essa coisa que briga! Cadê o pulo aqui? Cadê o pulo aqui? Você está doido, moleque! Vaguinho! Olha! Fugiu! Não acredito! Na mão, Guilherme! Na mão! Deve estar na minha mão! Estava na água! Rapaz! Essa tinha uns 3kg, hein! É hoje! O carvino está aqui! Vamos embora, Vaguinho! Mais um alvinho! Pegou mesmo! Grande! Isso aí é grande, velho? Fugiu? Não! Filapinha! Vê! Se tiver sem filhote, não joga no frito! Taca o filhote! Tá! Então só! E aí! Todas? Mais um, velho! Agarrou na linha de anzol, né? Olha quem é a mãe vindo! Brabe! Aí! É, rapaz! Tem que tirar essa linha aqui para soltar aí! Vai tirar! Ora, gente! Vocês estão com bom salvar a vida! Vocês, hein! Não sabem salvar nada! Rapaz! Mazarope não sabe salvar nada! Perdeu de vocês! Aí, tá vendo? Agora segura na linha aqui! Começa a pau! Rápido! Tá me arranhando! É um bicho da voadora! Pera aí, bicho! Deixa eu segurar aí! Segura rapidinho! Ó! Ibi aqui! Fala! Já tá sangrando a mão! Tá! Vai pra vinha! Aí, tá mal! Se inscreva no canal 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 E aí Calma aí Calma aí Calma aí Só um calçou Yeah Calma aí E aí Top 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 Tá bom E aí Cadê Cadê Foi E aí E aí E aí E aí Rap E aí E aí Não muito Não muito Não muito Não muito longe da cidade Não muito longe da cidade Não muito longe da cidade, tá vendo? Não muito longe da cidade, tá vendo? Tem bastante casa, mas a gente conseguiu improvisar e fazer um frito aqui. Não tinha muito recurso. Então tivemos... dá um jeito. Enfim, frito saiu. Tamo junto. E aí 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 E aí